O ano novo chegou. Essa época é linda, em que podemos olhar para trás, agradecer pelo ano que passou e relembrar os bons momentos. Um ano novo chega, com novas oportunidades, 365 dias, 365 chances para irmos atrás dos nossos sonhos. Desejo a todos um ano novo de muita alegria, saúde e paz. Façam este ano valer a pena e corram atrás dos seus objetivos. Gente, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de 2021. Eu vou apresentar para vocês uma joia da minha coleção, uma joia de Guerlain, chamada Sansara. Então, vem comigo. Tchau. Tchau. Tchau.